Neste sábado, onze da manhã, no Trocando em Miúdos, Contraponto, um tema, diretrizes de enfrentamento de novas pandemias. Dois pontos de vista do médico infectologista, professor titular da Universidade Federal de São Paulo, Reinaldo Salomão. Países da Europa, dos Estados Unidos, junto com observadores, como organização mundial da saúde e outros organismos, que sentam juntos para discutir as experiências, trocar ideias. E do doutor Gonzalo Vecina, médico sanitarista, professor da Escola de Saúde Pública da USP. Eu tenho que conseguir fazer uma coisa dessas entre nós, brasileiros, né? Sem ter gente de fora. Porque para Fio Cruz conversar com o Butantan, é uma outra dificuldade importante, sabe? A gente que vive nesse ambiente, a gente sabe das dificuldades. Sábado, onze da manhã, Contraponto, dentro do Trocando em Ildo. Concordo totalmente com o professor Vecina, que nós temos que trabalhar mais juntos, que nós vamos ter mais informações em tempos mais rápidos. O que eu quero dizer é que quem faz pesquisa, faz pesquisa. Vigilância genômica, para fazer um monitoramento ambiental, como o CDC nos Estados Unidos faz, nós não temos.